oi pessoal tudo bem o senhor Shiva em muitas guerras que acontecem entre os semideus Asuras no universo ele não participa ele ouviu através de seus assistentes sobre o aparecimento de uma forma de o senhor Vishnu belíssima chamada Mohini Murti uma bela mulher ele ficou tão impressionado com isso que sentou em seu touro e chamou sua esposa para ver o senhor Vishnu além da esposa vários outros servos e fantasmas foram juntos quando o senhor Shiva chegou no céu espiritual ele ofereceu reverências e seus profundos respeitos e com diferentes orações após toda a glorificação ele expressou seu desejo de ver aquela forma do senhor Vishnu aquela forma tão bela chamada Mohini Murti o senhor Vishnu bondosamente deu um sorriso mas ele queria olhar assim que olha isso não é uma boa ideia né mas ele pegou e falou o seguinte quando os demônios tiraram jarro de néctar eu assumi a forma de uma linda mulher para confundi-los enganando-os diretamente agir no interesse dos semideus ao melhor entre os semideus vou agora mostrar essa minha forma que é muito apreciada por aqueles que são luxuriosos já que você quer ver essa forma eu revelarei isso a você o senhor Shiva é considerado o maior de todos os semideus ele nunca ficaria atraído por qualquer coisa material mesmo as mulheres mais belas já tiveram na frente do senhor Shiva ele não se atraiu mas ele ficou muito curioso para poder entender como que aquela forma do senhor Vishnu pôde atrair a mente de todos os Asuras naquele campo de batalha depois de falar dessa maneira o senhor Vishnu imediatamente desapareceu e o senhor Shiva permaneceu lá com a sua esposa chamada Uma a deusa Durga tem vários nomes então nos Vedas a chamam por diferentes nomes o senhor Shiva estava com a esposa dele e começou a procurar todos ao seu redor eles então visualizaram naquele momento uma bela floresta próxima cheia de árvores com folhas rosas avermelhadas e variedades de flores o senhor Shiva viu então uma linda mulher brincando com uma bola ela estava com uma linda roupa brilhante e enfeitada com um cinto porque a bola estava caindo e saltando para cima enquanto ela brincava os seus seios tremiam e a cintura era a mais bela que ele já viu os adereços que ela usava deixava ela como a mais linda de todas as mulheres enquanto brincava com bola a roupa que estava cobrindo seu corpo se soltou e seu cabelo se espalhou ela tentou prender o cabelo com a mão esquerda e ao mesmo tempo continuava brincando com a bola com a mão direita isso era tão atraente ver essa potência interna que cativou todos que estavam ali o senhor Shiva observava a bela mulher brincando com a bola ela as vezes olhava e sorria levemente com timidez quando ele olhou essa linda mulher e ela o observou ele se esqueceu de si e mesmo na presença da sua esposa que é uma das mulheres mais bonitas que existe no universo ele esqueceu de tudo até mesmo que estava com diferentes pessoas ali diferentes associados enquanto a bola saltava ela caiu da mão e ela começou a rodar por certa distância aquela bela mulher começou a segui-la mas quando o senhor Shiva pegou e viu aquela mulher que estava com a roupa caída ele ficou prestando atenção em todas essas atividades então uma brisa soprou sobre seu belo vestido e o cinto que a cobria o senhor Shiva viu aquela mulher cada parte do seu corpo estava maravilhosamente formado a linda mulher também olhou para ele portanto pensando que ela estava atraída por ele o senhor Shiva logo se tornou atraído por ela o bom senso do senhor Shiva foi tirado pela mulher por causa de seus desejos luxuriosos ele se tornou tão louco por ela que mesmo na presença da sua esposa não hesitou e tentou se aproximar dela aquela moça linda tinha deixado sua roupa cair e estava nua então o senhor Shiva na direção dela se aproximava e ela parecia extremamente tímida assim ela continuou sorrindo ela continuou sorrindo e ela se escondeu entre as árvores os sentidos do senhor Shiva ficaram todos agitados vitimado pelos desejos começou a segui-la como se fosse um elefante vigoroso atrás de uma elefanta depois de segui-la com grande velocidade o senhor Shiva pegou-o pela trança e a trouxe para perto dele e embora ela não tivesse disposta ele a abraçou e enquanto ela estava abraçada de repente ela pegou e conseguiu se libertar de alguma forma daquele carinhoso abraço do senhor Shiva e ela fugiu correndo pelo universo o senhor Shiva seguiu o caminho de Mohini e em toda aquela ânsia e desejo ele foi perdendo o seu sêmen todo lugar que passava como tudo que o senhor Shiva faz era nada em vão onde quer que caísse uma parte do sêmen do senhor Shiva no globo aquele sêmen se transformava em minas de ouro e de prata então Mohini foi correndo perto das margens dos rios e dos lagos perto das montanhas, perto das florestas, jardins e especialmente onde estivesse os sábios quando o senhor Shiva perdeu totalmente o seu sêmen ele pôde ver que ele próprio havia sido vitimado pela ilusão criada pelo senhor Vishnu daí ele conseguiu se conter assim o senhor Shiva pôde entender a posição dele e do senhor Vishnu o senhor Vishnu que tem potência ilimitada tendo chegado a esse entendimento ele não ficou nada surpreso com a maneira maravilhosa que o senhor Vishnu havia agido sobre ele vendo o senhor Shiva indiferente e sem vergonha o senhor Vishnu ficou muito satisfeito assim ele retornou a sua forma original e falou da seguinte maneira ó melhor entre os semideuses embora você tenha sido amplamente assediado por causa da minha potência em assumir uma forma de mulher você está estabelecido em sua posição portanto que toda boa fortuna esteja com você meu amado senhor Shambo quem dentro do mundo material além de você pode superar minha energia ilusória as pessoas geralmente estão apegadas ao prazer dos sentidos e são conquistadas por essa influência de fato a influência material é muito difícil de ser superada a energia externa chamada maia que coopera comigo na criação e na manifestação dos três modos da natureza material não é capaz para desconcertá-lo por nenhum momento tendo sido louvado pelo senhor Vishnu o senhor Shiva circundou ele e então pediu permissão para retornar a sua morada a residência Kailasa junto com seus associados no caminho o senhor Shiva se dirigiu a sua esposa e disse oh Deus você viu agora que energia da ilusão do senhor Vishnu mesmo eu que sou uma das principais energias dele sou iludido pela sua potência o que então podemos dizer dos outros que estão totalmente dependentes da ilusão material enquanto eu terminava de praticar yoga mística por mil anos você perguntou sobre em quem eu estava meditando agora aqui está aquela pessoa a quem eu meditava e nem os Vedas podem entender e assim o senhor Shiva voltou a sua morada e todas as pessoas todos os sábios que viram o senhor Shiva não entenderam o porquê que tinha acontecido aquilo mas o senhor Shiva e a própria Deusa Durga puderam entender que essa é a potência maravilhosa do senhor Vishnu o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor